Salve galera, salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Jai Jiu Jitsu Channel Eu sou o professor Daniel Brion e hoje vamos bater uma resenha bem interessante a respeito dessas lutas e dos confrontos dos influenciadores digitais contra os lutadores profissionais Então galera, se você quer ficar por dentro de todos esses assuntos não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos E é isso galera, como dito antes, vamos estar falando dessas lutas dos influenciadores digitais contra os profissionais da arte marcial Ultimamente temos visto esses desafios acontecer no boxe Tudo começou com o Jake Paul nos Estados Unidos lutando contra ex-lutadores do UFC E agora esse desafio, chegando no Brasil também tivemos aí o primeiro confronto de influenciadores contra lutadores entre o Whindersson Nunes e a Serena Popó Freitas Depois disso tivemos a luta entre Popó e o ex-lutador de MMA pela Elândia um confronto que, diga-se de passagem, foi até mais interessante E depois disso, muitas pessoas se mostraram interessadas em morder essa fatia do bolo seja ela financeiramente ou até mesmo uma oportunidade de aparecer na mídia Como foi o caso de Naldo Bene, que desafiou o Popó Freitas falou um monte aí nas redes sociais, foi em diversos podcasts, entrevistas falou que ia fazer acontecer, que tinha um soco de não sei quantas toneladas e simplesmente a gente vê Naldo no corpo fora No meio de toda essa discussão entre Naldo e Popó se levantou também Bambam, ex-Big Brother tem aí uma certa fama nas redes sociais tem um canal de podcast grande e tudo mais é conhecido no meio artístico e também cismou que é lutador e está aí falando um monte pra Popó chamando Popó para um desafio e parece que os dois vão lutar no ano que vem Bambam até disse que está na frente de Popó porque ele já tem um carro de 1.700.000 que é muito engraçado, né pessoal? como se carro fosse definir alguma coisa dentro do ringue e após Bambam, teve um cara que furou a fila de tudo isso aí que foi o Junior Dublê um Dublê de pegadinha também muito famoso nas redes sociais, somente no Instagram são mais de 2 milhões, se não me engano, 2 ou 3 milhões de seguidores canal no YouTube também muito grande que foi lá, fez toda aquela cena com Popó no aeroporto do Rio de Janeiro jogou água no cara e se tudo der certo, galera essa luta está pra acontecer agora no dia 26 de agosto no Fight Music Show covarde, Junior Dublê já se mostrou que não é pelo menos corajoso, coragem pra enfrentar Popó eu acho que ele tem de sobra agora potencial e técnica pra isso já é outra história vamos ver qual vai ser o desfecho dessa luta e como se não bastasse isso, Popó não pode ter lá os seus 1 minuto de paz, galera tem um novo desafiante na fila aí apenas esperando a luta com Junior Dublê passar para enfrentar Popó o nome do candidato dessa vez é o nerd empresário Guilherme Gril que em suas redes sociais já postou que o contrato pra essa luta já está assinado então pessoal, vou deixar aqui palavras do Guilherme a respeito desse confronto e também alguns trechos dos treinos de Guilherme que ele poste em suas redes sociais para que vocês analisem e me respondam se ele realmente tem chance de levar Popó à lona como ele está dizendo que vai fazer então, fique aí e confira o vídeo junto comigo Popó, o contrato agora está assinado posso falar a última dia suspeitável devido pela intensidade do treino então, agora P12 aqui em Floripa no aniversário da cidade vai falar nessa luta em breve informações sobre igreja você consegue mais aquilo pra falar de Popó o seguinte o Sherpinho de borboleta não está conversando muito não, hein, galera? mas enfim Sherpinho é tudo, né? vamos ver a técnica do cara vamos lá, voltar pro vídeo todo mundo vem com o mesmo papo no centro eu não preciso nem citar os nomes aqui um lutava por uma tartaruga literalmente os treinadores no meio da luta falavam pô, são tartaruga esses outros que tu vai lutar agora que eu realmente sei o nome me mandaram um vídeo deles treinando enfim, eu comprena deles bela dos caras eu não tô nem ali o negócio é eu e você então assim de noite, de noite mas aqui a gente treina há 10 anos 10 anos, hein? que isso? já fiz lutas lutas que eu passo por diversão mas são lutas sem capacete lutas em nível profissional eu faço o final eu sou nerd, né, cara? sou o seguinte aqui na minha cidade quando a gente for lutar se há 10 anos eu treino todo dia quando você quer agora a gente tá treinando como se fosse uma mega guerra por assim dizer então eu posso dizer que sim, vai beijar a lona sim, te informar audacioso audacioso muito audacioso vai beijar a lona e galera, o que vocês acharam? bem audacioso, né? eu sinceramente nunca ouvi falar desse cara mas vamos lá vamos conferir um pouquinho do trecho do treino dele que ele anda apostando por aí aqui não sei o seguinte olha dos o que vai assimى? elerooms no ele 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 Que violento. Eita, calma, moço. Vai cair. Vamos, vamos. Chega. É a moral mesmo, vou parar por aqui. Vou deixar o restante por conta de vocês. Valeu, não se esqueça. Dá muito like nesse vídeo, se inscreve no canal. E deixa aqui nos comentários, beleza? A opinião de vocês sobre esse novo panache de Pocói. Valeu, forte abraço. Tivemos na próxima, no dia de vídeo. Se eu for, poça.